Tomar conta de uma cidade, uma cidade como Serra Negra, uma cidade organizada, bonita e de um povo politizado, um povo consciente que sabe o que quer, não é fácil. Não é fácil ser gestor de nenhuma cidade do Brasil. Imagine uma cidade como Serra Negra. Mas existem alguns momentos difíceis na nossa vida como gestor, alguns momentos que a gente está para baixo, mas tem momentos na vida como gestor, e em especial aqui de Serra Negra, que nos deixa muito feliz, motivado. É ver que fruto daquele esforço que nós tivemos está sendo concretizado. E o grande beneficiado será a população. É o caso aqui desta obra. Nós estamos aqui no estádio municipal de Serra Negra. Esta obra que nós estamos aqui concretizando é a construção de uma arquibancada de vestiários, de banheiros, de banheiros. Todas essas obras compõem uma obra que foi assinada um convênio em 2009, que de lá para cá essa obra nunca conseguiu ser executada, porque as gestões não tinham o recurso suficiente de contrapartida. Devido ser um convênio antigo, a gente precisava de muito recurso próprio para garantir a execução dessa obra. E nós aportamos quase 100 mil reais. Nós aportamos 92 mil reais para garantir essa obra. E o fruto está aqui. Se vocês observarem, a arquibancada está sendo concluída. Já está aqui em mais ou menos 50% da obra. E um sonho dos desportistas Serra Negra em breve será realizado.